Entregando a Secretaria de Saúde, hoje, quatro caminhonetes S10, duas doblô e dez motos para atender os nossos agentes de saúde. Faz parte da modernização da frota da Secretaria de Saúde. Uma nova frota para ele atender especialmente aos produtores rurais. É um equipamento, um esforço que nós fizemos junto com o deputado Vanderlober, a qual eu quero fazer um agradecimento especial. Uma emenda dele de três milhões de reais. Parte dessa frota ainda não está completa. Nós vamos receber dois caminhões, mas a indústria, infelizmente, só poderá nos entregar em junho. Nós vamos ampliar essa frota para atender o agronegócio. Estamos entregando a ela uma S10 para ela atender a Secretaria de Educação e uma moto para fazer o atendimento às escolas com mais rapidez. É uma reivindicação dela para que pequenos reparos, pequenos pedidos, pequenas solicitações, ela tenha agilidade no atender as escolas municipais. Estamos aqui participando da entrega de novos equipamentos para a Guarda Municipal. O secretário Marcelino está recebendo três viaturas para melhorar a frota hoje da Secretaria de Segurança Pública do município. Faz parte de um projeto. Nesses próximos quatro anos, nós vamos modernizar todo o equipamento da Guarda Municipal. Nós estamos aqui fazendo uma administração moderna, para a frente e que é exemplo para todo o Estado. Música